e aí e aí e aí e aí e aí e aí o canal franque fala se inscreva no canal ativo sininho deixa o seu like compartilha o vídeo para ajudar nosso trabalho são nação olha só Bruno Henrique no fernebat entendeu Bruno Henrique e Igor Paixão Erison e Wellington na lista de reforço de Jorge Jesus no Fernebate. Técnico multicampeão pelo Flamengo, observa o mercado brasileiro para fortalecer a equipe Tuca. Novo técnico do Fernebate, Jorge Jesus está de olho no mercado brasileiro para reforçar a equipe na próxima temporada europeia. O lateral esquerdo, Wellington do São Paulo e o atacante Bruno Henrique do Flamengo e Erickson do Botafogo e o Paixão do Curitiba foram os nomes que despertaram interesse ao treinador. Informações são do site Turcos Vole e Fenetac e reportagem de G.G. confirmou a busca por atletas no Brasil. Observadores do Fernebate estiveram em solo brasileiro no último mês acompanhando diversos jogos da Libertadores da Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro. Bruno Henrique é tido como prioridade na lista de pedidos de Jorge Jesus. Os dois trabalharam junto no Flamengo no time que encantou o Brasil em 2019. Contrato até dezembro de 2023. O atacante faz uma temporada abaixo das anteriores. São três gols e 21 jogos. Nos últimos anos, o Flamengo recusou proposta do Benfica e do mundo árabe pelo atacante. Bruno Henrique tem multa recusória de 35 milhões de euros, cercadamente de 179 milhões de reais. Flamengo nação, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo para dar um trabalho. Flamengo nação!